Música Salve, 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 salve e salve, salve. Mais um vídeo de... resenhas. Isso mesmo, eu me chamo Fernando e separei 3 materiais pra comentar com vocês. O primeiro deles é Borogues, uma publicação da editora Veneta, escrita e desenhada por João Pinheiro ao preço de R$39,90, cerca de 128 páginas. Olha só, não é papel jornal, ok? É um material em preto e branco. Depois eu vou mostrar um pouco dessa arte sensacional do João Pinheiro. Galera, quando eu recebi esse material da Veneta, eu vim aqui atrás, né, pra ver, sempre tem uma sinopse e tal. E eu comecei a ler e falei, cara, eu não tô entendendo nada do que tá escrito aqui. Ele é o William Lee, precisa de heroína, precisa encontrar certas pessoas, descolar uma dose para que as coisas não fiquem mais complicadas. Os rostos estão incompletos, os prédios derretem e os carros têm patas de cavalo. Agora o suor escorre, portas fechadas, janelas lacradas, campos de concentração. Falei, cara, que obra mais doida. E eu peguei e dei uma rápida folhada nela e falei, eu já ouviu falar de Borogues. Ele que é um artista literário. Mas eu falei, eu preciso pesquisar um pouco desse cara, acredito eu, pra ter maiores referências com relação a essa obra. Eu já tinha ouvido falar desse material da Veneta. E eu fiz muito bem. Fui no nosso amigo Google, digitei o nome dele, William Borogues, que é o cara, tema dessa HQ, e dei uma olhada no resumo da vida dele. E galera, esse cara é um doido da porra. Ainda bem que eu vi esse resumo, porque eu acredito que peguei praticamente todas as referências colocadas nessa obra sensacional do João Pinheiro, com uma arte soberba. Olha essa arte aqui. Pô, sensacional. Vamos falar então dessa obra Borogues, do William Borogues. Galera, a história, ela já começa com assassinato. É sério. Olha que doido. Eis que estamos aqui com o William Borogues portando uma arma. E olha só os desenhos. Temos aqui a esposa dele. Isso é um fato real, galera. Apesar de que essa cena, ela é controversa. Segundo Borogues, ele matou a esposa dele por acidente. Aqui também seria uma espécie de acidente, né? Ele fala que estava tentando testar a mira e acabou atingindo a testa dela. Mas, segundo declarações dele, ele estava manuseando sua arma, assim, limpando ela e acabou dando um tiro acidentalmente na cabeça da sua esposa. Mas tem a versão de que ele estava, na verdade, testando a mira. Então, a história, ela já começa nesse nível de loucura. E eu senti que o João Pinheiro, além de trabalhar com a vida do Borogues, ele também coloca elementos das obras do Borogues dentro dessa história. Tem vícios de drogas dele, homossexualismo, que o Borogues se descobriu depois um homossexual, alienígenas, monstros, uma conspiração. Tudo deixando o Borogues muito louco. Você não sabe que parte é exatamente realidade, que parte que ele está sonhando. É um material, ou delirando, por conta das drogas, é um material simplesmente sensacional. Eu vou mostrar um pouco mais da arte para vocês. Mas eu digo uma coisa para os espectadores aqui do Central HQs. Talvez não seja exatamente uma obra para todo tipo de leitor. Esse aqui é uma obra realmente diferente. Eu achei ela espetacular. Gostei demais. Não só da arte. Olha só. Olha o trabalho artístico do João Pinheiro. O cara mandou simplesmente bem demais. Então, galera, o que a gente vai ter nessa obra é basicamente a vida do William Borogues, né? O que ele passou na vida dele, com elementos também das obras literárias. Ele seria como se fosse uma mescla da vida com a obra literária. E tem uma frase que ele diz que é muito foda. Ele fala só depois da morte da minha esposa que eu realmente me descobri escrevendo. Algo mais ou menos nesse gênero. Pô, o cara é meio maluco. Olha só mais um pouco. Ele também era músico, participou de algumas bandas. Era um cara simplesmente genial, mas também meio psicótico, meio perturbado. Sabe? Você vê que ele tem alguns delírios. Mas essa obra, eu acho que o João Pinheiro conseguiu fazer uma mescla muito louca entre a vida pessoal do autor com suas obras. Ainda que algumas coisas você fique meio boiando, mas eu acho que é isso até intencional pelo autor, por conta dos delírios do personagem. Então, eu diria que esse material aqui não é para qualquer tipo de leitor, mas se você se amarra em histórias diferentes, HQs muito bem desenhadas, com trabalho de pesquisa, um trabalho bem escrito, bem roteirizado, isso aqui é um prato cheio para você. Eu dou uma nota 9 para essa HQ, fica a dica desse material, um dos grandes lançamentos desse ano. O próximo material é Ciclope da coleção de capas vermelhas da Salvat, que vai compilar nesse encadernado uma minissérie em quatro edições escrita por Brian K. Valgan e também X-Men Origins Cyclops, número 1. Galera, essa publicação, como eu já falo em todos os vídeos relacionados à coleção de capas vermelhas da Salvat, ela tem o intuito de apresentar os personagens para os leitores. Então, não necessariamente serão as melhores histórias, histórias mais clássicas, até porque alguns personagens não têm histórias assim tão boas. O Ciclope, por exemplo, ele é um personagem que sempre integrou os X-Men. Ele não teve título solo, ou pelo menos não foi um personagem de sucesso em título solos. Teve algumas minisséries, alguns especiais, mas ele não é conhecido por ser um personagem solo, como o Wolverine, que é o Mutante. Ele, na verdade, é a cara dos X-Men, você sempre lembra dele liderando os X-Men, sendo aquele personagem bom moço. E nessa trama aqui, a gente tem uma história escrita pelo Brian K. Valgan e com desenhos do Mark Teixeira. Mark Teixeira, que, na minha opinião, é um grande desenhista, mas para essa história do Ciclope ele não funcionou. Ele tem bons desenhos para histórias um pouco mais escuras, mais sombrias, histórias envolvendo monstros. Tem uma minissérie do Dentes de Sabre, que ele desenhou, que ficou simplesmente sensacional. Ele tem a fase dele também no motoqueiro fantasma, fuderosa. Mas aqui no Ciclope não combinou ainda que alguns quadros os desenhos tenham ficado bem legais. Mas, como um todo, não me agradou a arte dele. Nessa história, a gente tem o Ciclope saindo da mansão Xavier, porque o professor Xavier falou que você precisa de férias, isso não é algo que você esteja pedindo para mim. Eu estou determinando que você vai refrescar um pouco a sua cabeça e tudo mais. E nessa dele sair fora da mansão Xavier, obviamente ele ia arranjar confusão. Algum vilão ia aparecer e aqui tem um personagem, um vilão novo, surgindo exatamente para combater o Ciclope, o tal de Ulysses. Ele que era um boina verde, acusa o Ciclope de ter matado seus amigos num combate envolvendo os X-Men e outros mutantes. Ele está culpando diretamente o Ciclope, porque ele fala que foram os X-Men, mas como ele como líder dos X-Men, ele também tem uma responsabilidade sobre isso. E então vai envolver esse combate do Ciclope com esse Ulysses. Mas antes disso, dois vilões são contratados para combater o Ciclope, né? Olha só. Fanático e Tom Black Cassidy. Olha só, galera. Esses dois caras são contratados pelo Ulysses para matar o Ciclope. E aqui se vê alguns desenhos xoxos do Mark Teixeira. A outra página que eu mostrei com o Fanático aqui ficou sensacional. Olha, essa outra aqui ficou sensacional também, os desenhos. Mas, de modo geral, não ficou bacana essa arte do Mark Teixeira para essa edição. Bom, galera, a história será isso. É o Ciclope tentando sobreviver às investidas do Fanático, do Black Tom, e depois vindo até para parar na Terra Selvagem, combate um monstro, faz algumas amizades ali, onde ele vai combater também esse personagem, esse vilão criado especificamente para ser um vilão da galeria de vilões pessoais do Ciclope, o Ulysses. É uma história que tem uma exploração legal do Ciclope, um leitor novo, conhecer um pouco da personalidade, das atitudes. Mas é uma história bem ok, não tem nada de surpreendente nessa história, ainda que escrita por um grande roteirista que é o Brian K. Volgan. Na última história, a gente tem, que é X-Men Origem Ciclope, uma apresentação um pouco do Ciclope lá, quando ele foi recrutado pelo professor Xavier, um pouco da infância dele, quando eles foram abandonados pelos pais. Na verdade, o Corsário, que se tornou o Corsário depois, não abandonou ele, arremessou eles do avião que estava para cair, arremessou eles de paraquedas, não foi uma tentativa de homicídio. Tanto o Scott Summers como o Alex Summers, o destrutor, que é o irmão do Ciclope, mora a salvar eles, eles foram sequestrados pelos Ciares e tal. É abordado um pouco disso, mostrando aqui até eles saindo, caindo do avião com o paraquedas, mostra o primeiro encontro dele com o Magneto, a descoberta dos poderes dele. Mas de forma muito superficial, é uma história, assim, que você não precisava nem ler, sabe? Sinceramente, é uma história que não te acrescenta em nada, se você já tem uma noção de quem é o Ciclope. Uma história bem fraquinha, eu diria. Então, galera, ah, vamos mostrar aqui os extras para vocês, antes de eu dar a nota. Vamos mostrar aqui, primeiramente, a gente tem uma breve história do Ciclope. Aqui as edições, embaixo as mais importantes, vinculadas ao personagem. Aqui um pouco mais da breve história. Depois, nos bastidores, sobre a criação do personagem, né? Que ele veio compor os X-Men, foi o primeiro recrutado pelo Professor X. Aqui os uniformes dele, né? De diversas fases e também de realidades alternativas do personagem. Acho que estava dando para pegar, né? E, mais aqui ainda, algumas fases importantes do Ciclope, como em Vingadores vs. X-Men. Ele combatendo, ele mesmo agora, na fase Marvel Now, escrita pelo Brian Bendis. E, galera, que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 7, fica ali naquela linha de corte, não é um material indispensável, ok? Obviamente, se você está comprando a coleção completa, como eu estou fazendo, você vai ter que comprar. Mas, se você quer pegar uma coisa esparça, eu já não indico esse material aqui, não. Para finalizar, Savannah Game, volume 1. Publicação da editora JBC, ao preço de R$12,50, cerca de 170, 180 páginas. Mas, papel jornal, mas o mangá do gênero Jogos Mortais, Battle Royale, Enigma, Diário do Futuro, Jogo do Rei. Esses mangás, eu até falei num vídeo de aquisições, resenhando brevemente sobre Enigma. Alguns materiais meio que enganam, eles começam muito bem, eles prendem a atenção do leitor, e depois, no final, eles acabam destruindo tudo o que construíram. Ainda não dá para saber se Savannah Game, ele vai entrar nesse gênero aí, de que começa muito bem e depois acaba se autodestruindo, porque o autor não consegue finalizar decentemente a obra. De qualquer sorte, ele vai seguir basicamente o mesmo esquema. Nesse HQ, a gente vai ter a história do Kazuya, junto com o Jin, seu amigo, e a Mamuf, amiga deles também, que vão receber um e-mail, mas não só eles, milhões de pessoas vão receber esse e-mail, contando de um determinado jogo, onde eles vão poder receber uma grande fortuna. E é deixado bem claro que se precisar, e se for necessário, eles vão ter que matar outras pessoas. É um negócio muito louco. E isso sai até na TV aberta, sabe? Propagandas falando desse jogo e, tipo, é meio estranho, porque ninguém questiona um jogo desse capaz de matar outras pessoas, simplesmente por conta de uma fortuna, uma premiação. E cada uma dessas pessoas, elas vão receber uma determinada arma, um crachá, uma regra de explicações. Mas o Kazu recebe uma espada, uma espada negra, não me recordo exatamente o nome dela, espada das trevas e tal, muito poderosa. Já no início da história, inclusive, ela já começa com eles em ação, e depois ela retorna para explicar por que eles estão enfrentando um dragão, que provavelmente alguém que está disputando esse jogo recebeu esse dragão. Então, eles vão ter que sobreviver e também matar outras pessoas para ganhar essa fortuna. Tem esse crachá que eles, cada pessoa tem um crachá de identificação, eles têm um aparelho que mede o nível de cada um. Então, tem nível de força, nível geral do personagem, de inteligência, de simpatia e tudo mais. Então, é um mangá que vai se dirigir, pelo menos nesse primeiro volume, nesse sentido. Eles vão enfrentar outras pessoas, uma gangue que chega lá e fala ó, nós queremos o crachá de vocês e a gente deixa vocês sobreviverem. Então, e obviamente, os três personagens são os bonzinhos, tirando o Jim ali, que é meio malucão, eles são bonzinhos que querem o bem dos outros, ficam pensando dez vezes para matar, mas entraram no jogo para isso, né? Ai, como? Eu vou tirar a vida de alguém. Então, assim, eu na verdade estou um pouco cansado desse tipo de história. Se você não leu muitas coisas nesse gênero, como o Battle Royale, o Jogo do Rei, o Diário do Futuro, além de outros, né? Você vai curtir a história, porque ela é legal, ela é divertida, o pessoal se enfrentando, você vai descobrindo as armas que cada um ganhou, mas é um pouco cansativo você ler essas histórias, porque elas meio que se repetem, ainda que a trama mude aqui e ali, e no final das contas é basicamente a mesma coisa. Como eu falei, ainda é o início da história, a gente não tem ideia se a conclusão será ruim, como de outros materiais aí, dessa linha, desse gênero, mas por esse primeiro volume eu dou uma nota 7, por enquanto está ok, ainda que tenha algumas incoerências, algumas incongruências, mas eu acho que se você não conhece esse gênero de mangá, fica a dica para você, porque é um mangá que está saindo agora, lançamento da editora JBC. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixem de acompanhar o nosso site, curtam a nossa fanpage, tudo está na descrição, nossa parceira Liga HQ também, link na descrição, vende comics, quadrinhos, esses mangás, inclusive, o site, o visto do meu parceiro Miguel, curtam esse vídeo, compartilhem, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho